Por que a cabeça do bebezinho é tão quente? Existe alguma doença, algum problema que possa traduzir isso? Alguma coisa eu devo me preocupar? Apesar de aparentemente simples, essa é uma dúvida corriqueira que aparece no consultório, e sim, os bebês têm a cabeça muito mais quente do que crianças maiores, então quando eu falo bebês, isso aí especialmente no primeiro ano de vida, essas crianças vão apresentar essa temperatura mais elevada na cabeça, que não denota febre, veja outro vídeo aqui que aparece no card, isso não tem a ver com febre, e existem motivos anatomofisiológicos, ou seja, na anatomia, no funcionamento do corpo do bebê, que justifica essa temperatura mais elevada. O número 1 é o tamanho da cabeça. A criança possui um segmento, esse bebezinho até um ano, possui uma proporção da cabeça em relação ao resto do corpo muito maior do que o adulto. Então, a cabeça pode significar até um terço do corpo da criança. Então, a massa corpórea só na cabeça representa um terço do total do corpo. Além disso, essa cabeça é composta por ossos que estão separados. Os ossos, logo após o nascimento, nascem não fundidos, os ossos da cabeça, do crânio, e só com o passar de meses, especialmente depois dos seis meses de idade, que esses ossos começam a se fundir e se fechar. Então, o crânio da criança, ele é aberto. Então, ao contrário do adulto, que é uma caixa isolada, completamente fechada, a criança tem ossos separados, que permite, então, a comunicação do encéfalo, ou seja, do cérebro e de toda a estrutura de vascularização que existe ali, com o exterior, com a pele. Então, quando a gente toca, às vezes, na fontanela, que é na moleira da cabeça do bebê, a gente já está tocando praticamente no cérebro da criança. Então, existe um contato íntimo da estrutura que está dentro da caixa craniana com o meio externo, por esses ossos estarem separados. Além disso, há uma terceira grande razão. A cabeça é uma parte do corpo, tanto no adulto como na criança, extremamente vascularizada. E esse calor, que provavelmente você está sentindo, vem do fluxo sanguíneo. Então, a cabeça recebe, através das caróticas, essas duas grandes artérias que saem quase que diretamente do coração, de grandes vasos, direto para a cabeça, são bem calibrosas e levam um volume enorme, enorme de sangue para a cabeça, o tempo todo. A cabeça possui uma ramificação também de vasos, muitos vasos, que correm por debaixo da pele e por dentro do crânio. Então, é uma quantidade de sangue absurda. E é por isso que quando tem qualquer corte na cabeça, na face, sangra tanto. Essa é uma das razões. E é esse sangue que traz calor. É esse sangue que vai encontrar uma grande massa corpórea, como eu falei, um terço no bebê. Uma cabeça que tem ossos separados, não fundidos. E tudo isso junto, que vai dar essa sensação de cabeça quente no bebê. E, o que eu sempre falo, as mães às vezes acham tão quente que se preocupam mesmo. Nessa temperatura do bebê, a febre a gente não vai ver pela cabeça, a gente vai colocar o termômetro na axila e vai ver lá se alcança pelo menos 37,8. Se não alcança esse valor, seu bebê não está com febre e essa cabeça quente não vai significar nada. Certo? A criança provavelmente também não tem outros sintomas. Mesmo que seja bem quentinha e que é o que acontece, especialmente nos seis meses, essa temperatura é bem alta às vezes, é por isso que chama a atenção da mãe. E essa temperatura vai diminuindo. Algumas crianças, mesmo depois de um ano de idade, ainda permanecem com a cabeça um pouco mais quente e só vai chegar próximo do adulto ao final dos dois anos de vida. Então, vamos lá.